Será que o Luffy foi mandado pelo passado? Eu acredito que não, até agora foi apresentada apenas a Huma no meio que permite ir para o futuro Mas voltar no tempo não, e eu sinceramente espero que continue assim Esse negócio de voltar no tempo pode trazer consequências, vai entrar em paradoxos e vai ficar mais complicado Então não acho que é legal colocar isso, pelo menos não em One Piece Em uma das páginas é dito que teremos uma linda lua cheia esta noite Preciso nem dizer o que isso pode significar, né? Pois é, meu querido, eu esqueci de comentar isso no vídeo do capítulo 958 E mano, realmente, isso aqui, quando o carinha falou esse negócio de teremos uma noite de lua cheia Na hora eu já falei, caralho, os Minky vão ficar tudo muito louco Modo Slong ativado, isso eu quero ver, vai ser realmente bem interessante Porque se você for levar em consideração, o exército ali do pessoal reunido, né? Dos aliados, são 4 mil contra, era 40 mil? Não vou lembrar quantas pessoas eram, enfim Mas, é interessante porque o modo Slong eu acredito que permite que eles consigam, em vez de lutar um no um Tipo, derrotar muitas outras pessoas Então vai reduzir drasticamente o número do exército Até deixar numa, sabe? Tipo, beleza, o pessoal vai perder gente, vai perder gente Mas o pessoal do Kaido também vai perder mais gente ainda Então vai deixar um pouco mais equiparado, vai ficar interessante de ver a batalha Por que o Barba Branca não ajudou o Oden quando o Kaido invadiu o ano? Tenho certeza que ele soube, sendo que até o Ace passou por lá e viu a situação do país Levando em consideração que o próprio Oden falou pro bando do Roger que ele não queria ajuda E que era uma coisa que ele queria resolver Talvez ele tenha falado a mesma coisa para o Barba Branca Do tipo, olha, o Barba Branca se ofereceu pra ajudar e o Oden falou Não, pode deixar aqui, eu resolvo isso sozinho Ele tinha esse orgulho de Samurai Então eu não acho que o Barba Branca não foi porque ele não quis Simplesmente porque o Oden pediu pra ele não ir Queria saber por que é que o Shanks não usa prótese para o seu braço perdido Um abraço de Itália Ô rapaz, que saudade aí Minha Lua de Mel se fez ao lembrar agora Eu fui pra Roma na Lua de Mel Ai, queria, sabe, ter o poder do Kuma? De bater na cara assim, voar pra lá nesse exato momento, cara Eu já tô sentindo o cheiro, o som da cidade, as ambulâncias passando Ai, que saudade Viajar é bom demais Se puder, vai viajar Vai conhecer outro país É muito legal essa experiência Mas enfim Sobre sua pergunta, cara Eu acho que o Shanks não usa uma prótese por um simples motivo Ele apostou aquele braço na nova geração Então manter o braço exatamente daquele jeito É uma lembrança de falar assim Olha, está na mão do Luffy Eu apostei no Luffy Então eu não acho que ele colocaria uma prótese Até porque ele já se acostumou, sabe Tipo, mano, eu não preciso desse braço Eu tenho aqui, eu sou foda pra caralho Tanto faz, esse braço aqui Deixa esse braço pra lá Aí, ó, Luffy Só faz valer a pena o braço que eu perdi, hein Você acha que entre as novas armas do governo mundial Tem um clone parecido com os da Germa Double Six E esses clones são usuários de Akumonomi artificiais? Seria bem interessante, né Levando em consideração que eles falaram que tinha ali o plano do Vegapunk Tudo mais que eles não iam mais precisar dos Chichibukais Então, pra você não precisar de piratas fortes Você precisa de ter soldados fortes No caso, super soldados Mais ou menos igual o Capitão América Então, sim, existe a possibilidade Uma vez que a gente sabe que a pessoa responsável pela criação das Akumonomi artificiais É o Dr. Vegapunk Ele deve ter aperfeiçoado, né Essa habilidade de criar a Akumonomi Então, deve, tipo, um usuário, um clone de fogo Mais de um, inclusive, né Porque se é uma Akumonomi artificial Pode existir mais de uma Então, vai ser interessante Imagina, o exército dos clones É tipo Star Wars no bagulho, tá ligado? Quem você acha que morreu na Reverie? Vivi, Sabo ou Cobra? E você acha que o Law é mesmo, ó Da Sword? Sobre sua primeira pergunta Eu acho que foi o Cobra, ponto Sobre a segunda pergunta Eu gostaria que sim Porque se a gente for levar em consideração Que o Coração era membro ali, né Da Marinha e tudo mais Então, talvez O Coração tenha fundado Essa unidade da Sword O Law fazendo parte dele Meio que ele estaria fazendo parte De uma unidade fundada pelo Coração E a gente sabendo A ligação dos dois Eu acho que ficaria bem bonitinho Já assistiu o filme Stampede? Ainda não Mas eu tô muito afim de assistir esse filme Não achei ainda uma qualidade bacana Não sei se já tem No site do OPEX Não vi em outros sites Particularmente Eu queria muito Que esse filme Viesse pros cinemas E que eu pudesse assistir Nos cinemas Mas Acho que isso não vai acontecer, né? Por que você acha que o bando do Roger Tinha tanta aversão Asaco Manomis? O único do bando Que tinha uma Era o Bug E ele não comeu propositalmente Acha que pode ter algo Relacionado ao século perdido? Eu acho que é algo mais simples Sabe? Tipo, olha A gente é pirata A gente tá no mar Se a gente comer uma fruta Que não vai fazer a gente nadar A gente vai morrer, ponto final Então vamos ficar forte Sem precisar Dessas frutas Eu acho que Essa vontade Do Roger Estendeu-se pro bando do Shanks Também Se você for parar pra pensar Eu não consigo lembrar De ninguém do bando do Shanks Agora de imediato Que tenha Uma Akuma no Mi Então imagino que seja Mais ou menos isso Olha Se a gente pode se fortalecer Pelo Haki Então vamos trabalhar O Haki Sem precisar de Akuma no Mi Pra potencializar Não ficar dependentes dela Então tipo Imagino que seja mais ou menos isso Que aí a gente vai lutar Com o usuário de Akuma no Mi A gente pode pular no mar E é isso aí Eles não Pela silhueta apresentada Do Oden Você acha que é o cara Das capas Converes Do mundo É bem similar Ele de costas A única diferença É que o Esme Está sentado Precisamos ver A coloração do cabelo Do Oden Do anime Ou a capa colorida Então a capa colorida Tem já Ela oficial Inclusive quando saiu Essa capa Muita gente falou Nossa é o próprio Shiki Se você for Olhar mais atentamente Realmente faz sentido Esse personagem Ser de Wano Uma vez que ele tem O chapéu de Wano também Mas se você der Um zoom na mão Você vê que parece Bastante A mão Do Kawamatsu O cabelo dele É semelhante Tal Não sei se é o Kawamatsu Se é o Shiki Eu não sei Mas Eu também Sei lá A mão talvez seja Uma brisa minha Mas eu não acho Que é o Oden Sinceramente Eu não acho Que é o Oden Pode ser É um conhecido Levando em consideração Que o Oden Fez parte do bando Que ele conhecia O Crocos Pode ser Que eles estavam Conversando Sobre o Oden Sabe Então Não sei Eu não acho Que é o Oden Mas com certeza É alguém que conhece ele E esse vídeo Fica por aqui Espero que você tenha curtido E se você quiser Aparecer nesse vídeo É simples É só ficar ligado Nos comentários semanais De One Piece O próximo vídeo Eu vou retirar as perguntas Dos comentários Do capítulo 959 Essa semana Não tem Então quando tiver Assiste o vídeo lá E faça A sua pergunta Nos comentários Do vídeo Capítulo 9659 Que é isso aí Agora já são Quase uma hora da manhã Eu tô morrendo de sono E eu tenho que editar esse vídeo Pra você poder assistir Então deixa o seu like aí Se inscreve no canal E assista aqui Os vídeos anteriores Beijo no coração E tchau